Quando escuto um chote, um chachado, um coro, um dobrado, um samba, canção Estimula meu jeito danado, é coisa que bole com meu coração Bole com meu coração, encanto que fica no ar Deixando somente alegria, doce mistério que me faz sonhar Assim mergulhei lá no fundo, na alma, na vida da música E daí em diante, nunca mais eu parei de cantar Nunca mais, nunca mais eu parei de cantar Nunca mais, nunca mais, nunca mais eu parei de cantar Nunca mais, nunca mais eu parei de cantar Nunca mais, nunca mais, nunca mais eu parei de cantar Quando escuto um chote, um chachado, um coro, um dobrado, um samba, canção Estimula meu jeito danado, é coisa que bole com meu coração Bole com meu coração, encanto que fica no ar Deixando somente alegria, doce mistério que me faz sonhar Assim mergulhei lá no fundo, na alma, na vida da música E daí em diante, nunca mais eu parei de cantar Nunca mais, nunca mais, nunca mais eu parei de cantar 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 Quando escuto um shot, um chachado Um cubo dobrado, um samba canção Estimula meu jeito danado É coisa que bole com meu coração Bale com meu coração Recanto o que fica no ar Deixando somente alegria Doce mistério que me faz sonhar Assim mergulhei lá no fundo Na alma, na vida, na música E daí em diante Nunca mais eu parei de cantar Nunca mais Nunca mais eu parei de cantar Nunca mais Nunca mais Nunca mais eu parei de cantar Nunca mais Nunca mais eu parei de cantar Nunca mais, nunca mais eu parei de cantar Nunca mais, nunca mais eu parei de cantar